Aqui ó, toma cuidado aqui com o coisa Então vocês estão percebendo que eles estão movimentando a parte maior Por favor, eu poderia diminuir um pouco o que eu estou falando Obrigado Então gente, eles estão tirando a parte de cobertura do solo, que é essa parte E aí eles chegam até o cascalho, quer dizer, essa terra que está aqui Isso é o que o pessoal chama de terra de rejeito Isso aqui não serve para mais nada A não ser isso aqui E aí quando começa a chover E aí quando começa a chover O que vai acontecer? Ela começa a resvalar e vai chegar até lá Eles não estão fazendo ali nenhum tipo de proteção Então vocês estão vendo que eles só não adentraram a cerca Não adentraram a cerca lá Porque é outra propriedade Mas o absurdo é aquilo que eu falei Quer dizer, quando você fala em conservação Você tem que fazer a coisa como um toque Está vendo? Você tem que olhar isso como um toque Não só na propriedade onde termina aqui Eu não sei de quem é essa propriedade Mas eu sei que lá não vai acontecer Mas tudo que está sendo feito aqui Está sendo problemático para lá E eu acho que é por isso que vocês já viram Que está havendo a questão do banho da rachadura E por aí afora Porque o movimento aqui é muito alto Olha a quantidade de solo que foi tirado até chegar o cascário E esse solo que foi tirado é essa montanha que está aqui Isso aqui é rejeito Seria como proteção também Seria proteção justamente Então prestem muita atenção nisso Porque isso é uma coisa que é complicado Isso aqui é uma área nova É, olha Você pode olhar pelo próprio solo O solo está rosa Eles estão tirando o subsolo daqui Olha Eles vão escavando aqui Quer dizer, não tem nem cascalho O cascalho É só essa parte aqui em cima O que está aqui embaixo não é mais Então quer dizer, toda essa área aqui Eu não estou entendendo o que eles estão fazendo aqui E o que pode acontecer aqui Como eles estão impermeabilizando a área Ela pode criar uma grande lagoa E a água sair por algum lugar Igual aconteceu ali em cima Que a água saiu ali e foi contra essa área Quer dizer, gente Até quando o poder público não vai fazer nada aqui? Sabe, isso aí é uma coisa Isso aqui não serve para nada? Não 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 tem reaproveitamento nenhum? Não tem Nenhum tipo? Não Não Nada Isso aqui na verdade Está rosa Olha É uma pissarra Pela terra de casa Pode ser Pela terra de casa Mas Da onde é? Isso é um crime Isso é um crime ali mesmo Porque toda essa área aqui Era uma área Deixa você for ver Era uma área Que tinha árvores Que tinha aqui Olha É tão interessante Você ver que a área era rica Que foi tirada em cima Essa aqui é a parte de cima Essa aqui aí veio o cascalho E essa aqui é a parte que está abaixo Vai passar Olha que aqui essa nuvem É uma área de casalho Aqui, quase nada Não precisa jogar ali Nada É nada É uma área de casalho De novo É uma área de casalho E aí Ela é uma área de casalho É uma área de casalho Vamos lá, vamos lá A terra está tirada na largada toda lá atrás A terra está tirada ali Muda as coisas